Então o pessoal para cá, nós colocá-los aqui nesse limão. Eu comecei a cortar as pontas dele para ele não crescer para a lateral. Só que cada ponta que eu cortava, eu ficava louco de tanto broto que nascia. E aí foi perdendo o controle, foi perdendo o controle e mudando de mão. Então, agora completando a informação, vou perguntar na sessão de saber responder. Qual é o hábito do cítrus em geral de dar florada? Aonde dá flor no cítrus em geral? No meio, atrás, no tronco ou toda a ponta da brotação do cítrus? Se você, como você estava falando, você só podava as pontas? Não, você não dava fruta. Dava muita fruta? Não, porque você tirava as ponteiras do cítrus. Errado. É na ponteira que veio o cacho da florada do cítrus. Você estava podando errado. Aí você não tem fruta no teu quintal? Você ia falar que o terreno teu não presta para a laranja. Não é. Ou não tem a mão. Ele não tinha a mão. Ou não tem a mão. Ou quando eu gosto de brincar, tua sogra foi lá, olhou, secou o pé. Porque não dá fruta. Não é que no caso do cítrus, você está despontando toda ela a ponteira, você está matando a florada daqui uns meses para frente. Você está fazendo errado. Por isso que a poda de cítrus em geral, é uma poda de limpeza no meio dela e olha lá. Ano sim, ano não. Você não poda muito o pé de laranja no chile de limão. Se você podar todo ano, não dá produção. Aí você vai falar, mas Sérgio, não estou te entendendo. Você falou que a videira, pêssego, maçã e pera tem que podar todo mês de julho? Ela sim. Cítrus não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando vocês não entendem o ciclo da planta, é o que acontece no Brasil, porque eu sempre falo brincando e eu falo brincando é verdade. No Brasil é um esculacho em tudo. É um esculacho, é uma pressa. Brasileiro tem pressa, quer fazer logo e só faz coisa errada. Por isso que a gente vê tanto erro no Brasil em tantos assuntos. É a pressa e a falta do entendimento do que você quer. Resultado, nulo. Nós estamos indo para trás em tudo. Mas o cara fala aquela frase que eu adoro. Eu sou brasileiro, mas não desisto. Que nem ele. Ele é brasileiro, não vai desistir. Vai podar toda hora as pontas da laranja. Ele fala, não, um dia vai dar fruta. Eu sou brasileiro, não desisto. Para de errar, seu brasileiro. Calma, você está fazendo errado. Vá se informar direito. Aí vai a grande mania nossa. Não, mas meu vizinho me contou não sei o que da fruta. Aí eu pergunto, mas teu vizinho é produtor da tal fruta? Não. Mas como ele sabe? O cara fala, não sei. Chutômetro. Brasileiro, nós adoramos chutômetro. Alguém falou para ele. Alguém falou. Quando alguém falou para você uma coisa, essa frase você passa para ela. Depois ele passa para ele. Se a gente fizer uma brincadeira aqui. Se eu falar uma frase para ela no vídeo dela. Vocês não vão escutar. Ela passa para ele. Quando chegar lá no final, não é o que eu falei. Gente, é uma coisa grave o que acontece no nosso Brasil. Então isso se aplica em qualquer coisa. No teu trabalho, na tua escola. É muito rápido. Nós estamos no Brasil na época do axômetro. Eu acho que é. Não existe, acho que é. É ou não é certo? A mulher está grávida ou tem mais ou menos grávida? Então como eu acho que é mais ou menos isso? Não existe mais ou menos. É ou não é? Então como eu sou chato nesse assunto. Eu tento pegar bem o básico da explicação. Por isso que muita gente por aí que me conhece há muitos anos. Fala que eu sou muito metódico na hora de explicar alguma coisa. Mas eu sou obrigado. Eu tenho que tirar da cabeça de vocês. Esse axômetro que vocês têm. Isso é terrível. Dá tudo errado. Ele tem boa vontade, Carlos, o pomarzinho dele, bem legalzinho na casa dele. Mas se ele não tivesse uma mínima de uma orientação, como ele teve recentemente. Ele continuasse com essa boa vontade que ele tem nas frutas dele. Ele ia colher pouca fruta. Ele ia colocar um monte de adubo, como ele põe o 10-10-10. Um adubo químico fortíssimo. Ele ia jogar 10-10-10 no chão. A chanca está fazendo um grande negócio. Então não é. Está errado. Está errado. O manejo está errado. Podando as pontas das plantas, em vez de os galhos. Então imagina. Podando as pontas das laranjeiras, onde vai vir a florada. Então ele já está podando, não vem florada. E colocando adubo no chão 10-10-10, vai nacer broto interno do pé. Você está forçando a brotação de excesso. É o que aconteceu. Quando eu peguei meu serrotinho, mês passado, e tirei os galhos internos, teve gente que se arrepiou. Pensou que eu estava destruindo a planta. Porque eu meti a cega no que tinha que ser, aliviei, e muita gente se assustou. Daqui para frente, quem olhar, vai ver como vai ser a produção dela. Porque ele parou de cortar as ponteiras, e tiramos todos os galhos de excesso interno. Por que tanto galho interno? De tanto adubo que eles colocam 10-10-10. É uma coisa doida. É uma coisa doido. Obrigado.